Aê pessoal, nós aqui Rio Preto Beer Club reunido mais uma vez e hoje a gente fez uma degustação especial, diferenciada aí né, a cervejaria mediterrânea mandou aí pra gente um kit aí de todas as cervejas que ela produz e tem um grande diferencial, ela utiliza na formulação de todas as suas receitas, folha de oliva, eu creio que seja uma especiaria aí, vamos dizer assim, no Brasil, acho que no mundo aí, única né, que usa na cerveja, que usa na cerveja, a cervejaria mediterrânea, ela faz parte de um grupo, chama Folhas de Oliva, que faz azeite, faz chá, faz muita coisa, na descrição do vídeo eu vou deixar aí todo o conteúdo deles e tal, o fundador lá, eu tava lendo a matéria e fui pesquisar, o fundador da Folhas de Oliva e da cervejaria mediterrânea, filho de italianos e tal, e o pessoal, os pais dele mandaram pra ele algumas mudas de oliva e ele plantou, começou a estudar, se interessou no assunto, viu a quantidade de propriedades que a folha da oliveira e a oliveira em si poderia fornecer, pra contribuir com a alimentação, com a saúde e harmonizações, e ele começou a estudar, ele escreveu, se não me engano, dois livros já, artigos científicos, enfim, o cara entende muito de folha de oliva, de oliveira, das suas propriedades, eu leio nas matérias e ele falando que estudando a folha de oliva, ele percebeu que além da folha de oliva ter um amargor já, tem um componente na extração do óleo essencial ali da folha, da oliveira, que combina com o óleo essencial do lúpulo e libera aí novos aromas, sensações aí, no caso da receita da cerveja. Então a gente hoje aqui degustou aí o leque aí de todas as cervejas que eles produzem, no nosso site aí do Preto Beer Club vai estar lá, todas cadastradas, com as suas avaliações, a ficha completa, mas aqui a gente vai falar aí, cada um vai falar, o destaque, qual que realmente fez um diferencial, paladar aí de cada um. Sadam, o que você achou? Bom, pra mim todas, a maioria, vou falar só a primeira que tem um aroma talvez mais... Então uma Frutte Beer? Uma Frutte Beer, que é uma... eu senti mais uma cereja ou sei lá, uma frambuleza. Frambuleza, né? Bem... O aroma mais... um pouco mais diferente das outras. Eu acho, não sei, nunca vi quem... eu acho que ele é o primeiro, ele é o único que faz com folha de oliva. Pra mim todas tinham um aroma de própolis, que eu não sei, eu não conheço a folha de oliva. A gente só conhece o azeite, né? O cheiro do azeite. E nenhuma tem cheiro de azeite, né gente? Não tem cheiro de azeite. É a folha. Então eu acho que deve ser o aroma. Pra mim é um aroma de própolis. No sabor também elas são muito parecidas, apesar dos estilos que ele colocou, a maioria são estilos que, eu não sei se foi criado por ele ou tem uma outra classificação, pelo BJCP, pelo... eu nunca vi. É pelo BJCP. Só uma aqui que é a Weizenbok, só que ele coloca estilo Weizenbok, só que ela tem 4.1 de álcool, então ela não tá no estilo de Weizenbok e do BJCP. Ah, o BJCP, né, a Weizenbok começa com 6.5, então ela não estaria enquadrada dentro do estilo do BJCP. Aí tem uma... Norte English Brawl Ale, Dark Mild, Smoked Beard, eu nunca vi esses estilos, depois eu acho que vai colocar no discativo e tal. Então, assim, todas que eu tomei aqui, o que mais me agradou foi a Dark Mild, que ele fala que é uma America Stout, que existe, acho que existe, que existe, que é um bom Stout, e eu achei a melhor, assim, que tinha um torrado, que tinha mais puxado no que o estilo pede, né, e pra mim, a mais diferenciou no sabor. Mas no aroma, vamos falar aqui, somente tirando essa aqui, todas tinham o aroma de prócolis e ele é muito evidente. A minha percepção era muito... Ela roubava os outros aromas. Legal. Paulinho? Das que a gente provou aqui, as que mais diferenciaram pra mim foram as três primeiras, que é a Hawaii, a Kentucky e a Iowa. Pra mim, assim, as que mais se destacam, assim, são bem diferentes. As demais, igual o Sagan falou, apesar de ter as nuances entre os aromas, elas são muito parecidas, tanto no aroma quanto no sabor, corpo, tirando a última aqui, né, que é a Dark Rose. Mas, pra mim, as três primeiras foram as melhores, com destaque pra Fritbik, que foi a que mais me agradou, principalmente o aroma e o sabor, que tem um diferencial, assim, que eu achei bacana, foi a Hawaii. E você, Serilo? É, a que eu mais gostei, que mais me agradou foi a Frutbik mesmo, né? E não é só a Frutbik, né? É uma Spice Heavy também, né? É. Spice Beer. Spice Beer. Deve ser devido à adição da folha de oliva, né? Deve ser entrar como uma especiaria, né? É, até esse é um detalhe que eu acho que, igual o Sagan e Paulinho ressaltaram bem, todas lembram, sabe, o mesmo sabor, até o mesmo aroma. São próximos, né? Deve ser devido à folha de oliva, eu não sei como que é. É, porque a gente até então não tinha essa reverência, né, de folha de oliva. É, rouba, né? Ela rouba, acaba roubando, acaba ficando presente em todas. Eu não sei, realmente, eu não conheço a folha de oliva, o sabor, o aroma da folha de oliva, mas eu acredito que o fato de todas terem mais ou menos o mesmo padrão pode ser que a folha de oliva tem uma presença muito forte, marcante, e ela serve o diferencial na cerveja que nós tomamos. Mas, para mim, a que fugiu um pouquinho, que não me lembrou tanto, esse padrão foi a Frutte Beer. É, a gente não tem essa referência, a gente não sabe dizer se é a folha de oliva que causa esse nivelamento de sabor e aroma para cervejas, ou se é, assim, um padrão das receitas adotadas pela cervejaria, porque a gente não tinha essa referência até então em nenhuma outra cerveja que a gente tinha tomado que equivava a folha de oliva. Então, assim, a sensação que a gente teve é justamente isso, de a maioria ter aromas parecidos, sabores, corpo parecido, mas a gente não tem certeza se isso é causado por conta da folha de oliva ou se é uma padronização da cervejaria, né, malte utilizado. São tudo cerveses com baixo teor alcoólico. Com baixo teor alcoólico. É, a mais alta aqui, eu acho que tem 5.2. É, 3.5, 3.8, 4, 4.2, 4.3. São cervejas leves, né, não tem nenhum, assim, apesar de ter stouts de fora e stouts, tem, assim, uma cerveja com corpo muito intenso. São cervejas leves. É, mas vale a pena respeitar, vale a pena. É, é uma experiência que vale a pena, né, de você conhecer, saber qual que é a característica que a folha de oliva dava em cada cerveja, é uma experiência bacana. E o Cosmo lá, que é um dos fundadores, ou o fundador desse grupo, né, que é um grupo familiar de folhas de oliva, ele é muito, ele tem conhecimento muito abrangente sobre folhas de oliva e oliveira. Então, com certeza, a elaboração dessas receitas aqui foi muito bem estudada. Na minha concepção, hoje, que destacou, eu vou ficar com a Dark Rose, uma American Stout. Destacou pra mim, nela, principalmente, eu senti um diferencial no corpo dela. Tem uma pegadinha mais forte. E o anis, que eu achei, tem uma presença de anis, de floral, muito legal. Eu gostei também, ninguém falou, mas eu gostei da Stout, Luiziana. Luiziana, achei bem legal, tem uma pegadinha de toffee, um pouquinho de chocolate, discreto, é, não é, discreto, mas tem, eu acho que a folha de oliva, vou falar que o diferente é a folha de oliva, acho que é isso que está roubando mais o aroma, a característica da característica, talvez, mas a frutivir, realmente, ela tem uma pegada de frutas vermelhas, um aroma muito legal, realmente, é, de todas, de todas, sem dúvida, é a que mais se destaca, assim, em termos de aroma e sabor, é a que tem a maior diferença entre as demais dela. Como a gente disse, resumidamente, vale muito a experiência, são cervejas, assim, diferenciadas no mercado, você não vai achar em nenhum outro lugar, nenhuma cervejaria, até então, que usa folha de oliva pra fazer na sua composição da receita, né. Com certeza, assim, o que a gente percebeu de diferente, de picância, né, algumas tinham um pouquinho mais de picância, um herbal, com certeza isso vem da folha de oliva, que não é algumas características que a gente encontra nos lúpulos, né, tradicionais aí das receitas, que a gente faz cerveja também, então a gente já tem um conhecimento aí de, ah, isso aqui puxa pra um lúpulo americano, isso aqui é pra um lúpulo inglês, e não, e as características sensoriais dessa cerveja, a gente vê que tem uma coisa a mais aí, tem um diferencial, então só pode vir aí das folhas de oliva. Bom, pessoal, é isso aí, o nosso site vai estar na descrição de todas elas, agradeço aí o pessoal da Mediterrânea, pô, show de bola, valeu aí pela parceria, confiança no nosso trabalho aqui, no nosso grupo, na nossa degustação. Gostou do vídeo, dá um curtir, onde divulgar, compartilhar, é isso aí, viva cultura cervejeira, valeu!